Participe do grupo Toca do Tux no Telegram e receba os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Meus amigos, é o seguinte, nós definimos as regras para o sorteio dos jogos, que eu havia prometido, se eu não me engano, em janeiro, e até hoje eu não pude, devido a esse problema todo que eu tive de mudança e... Bom, enfim, agora definimos. Eu agradeço ao João Jota por mais essa oportunidade, eu considero ele um patrocinador do canal, e assim, eu consultei ele como é que a gente deveria ter esse sorteio, como é que seriam as regras, e eu gostei da ideia dele, acatei e vai ser as regras dessa forma. Os jogos serão sorteados para os padrinhos do canal, tá bom? Vocês sabem, eu criei uma conta no Padrim, você pode financiar o canal. Quem financia então o canal, contribui através do padrinhamento, você ganha acesso antecipado aos vídeos, algum produto, isso é, dependendo da categoria que você selecionar, no final de 12 meses você recebe uma caneca, um mousepad, essas coisas assim. E por fim, você também concorre ao sorteio de jogos. Então assim, a cada 15 dias eu vou sortear um jogo para um padrinho do canal, tá? Então assim, só tem a ganhar apadrinhando aqui o canal, tá bom? É mais uma forma que eu encontrei para poder retribuir os padrinhos por estarem financiando aqui e me ajudando com as coisas, tá bom? Essas espumas aqui, por exemplo, eu comprei com o dinheiro do apadrinhamento. Então tá, e eu quero agradecer também ao João Jota, porque eu mencionei que um dos jogos que serão sorteados é o Tesla Grad. Eu gostei do gráfico, das imagens dele, assim, a jogabilidade, é bem difícil, inclusive. Então o João Jota me deu o Tesla Grad. Não é que assim, eu tô tirando um do sorteio, ele me deu um também. Então eu também tô jogando Tesla Grad, eu também fui beneficiado nessa. Beleza, galera? Então é isso. Vou deixar o link na descrição desse vídeo do meu projeto no padrinho. No padrinho foi fogo. Meu projeto no padrinho. Eu espero ver vocês lá. Um abraço e falou. Um abraço e falou. Um abraço e falou. Um abraço e falou.